Música São José recebeu mais uma audiência pública para debater sobre a implantação das escolas cívico-militares em Santa Catarina. Representantes do governo do estado e do município de São José ampliaram o tema, que já foi assunto em outras duas audiências somente neste ano. Quando eu descobri que o deputado Marcos Rosa, lá da Assembleia, estava trabalhando em cima desse projeto no estado de Santa Catarina, de imediato eu procurei a assessoria dele e participei já de algumas audiências públicas com eles. Hoje eu tenho a felicidade de ter trago aqui o capitão Davi, lá de Brasília. E ele implanta a escola cívico-militar no Brasil inteiro. Então hoje nós estamos aqui em São José, onde nós tivemos a minha agrolândia com o deputado, fazendo uma audiência pública para a implantação do projeto cívico-militar. Onde a escola já existe, os professores já existem, o corpo docente já existe, o corpo discente já existe. Nós iremos transformar uma escola pública em uma escola cívico-militar, através de um projeto de lei que passa pela Câmara de Vereadores. Esta não foi a última audiência pública sobre as escolas cívico-militares. Até o fim do ano, outros municípios receberão o debate sobre esta pauta. Ontem nós fizemos uma no município de Agrolândia, hoje aqui em São José. Temos uma marcada já para o mês que vem no oeste do estado, em Herval do Oeste, e certamente vamos fazer muitas outras ainda. Após a aceitação da população, os vereadores criam um projeto de lei para ser aprovado pela Câmara e pelo prefeito, para que as escolas cívico-militares sejam implantadas no município. Legenda Adriana Zanotto